Porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está numa corrida de cavalo dizendo que o seu cavalo é pangaré, que o seu cavalo não tem das fontes, que o seu cavalo está com gripe, que o seu cavalo está cansado, que o seu cavalo... Ninguém vai fazer nenhuma corte. Então, o nosso papel é apostar de que esse país vai estar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. O Lula acha que o governo, que a economia vai melhorar. Ele só trabalha com artismo. Eles não têm número, eles não apresentam resultados, eles não apresentam projeções com números. Paulo Guedes, como fazia suas apresentações, ele apresentava números que concretizavam o seu trabalho. Mas o Lula só trabalha com aposta, com achismo. Não vai dar certo. Não pode dar certo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. 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 Obrigado.